Para celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado nesta quinta-feira, 13 de julho, foi montada uma programação especial na Praça Barão do Rio Branco, onde, além do show nacional, várias bandas locais puderam se apresentar. Bob Geldof é um cara que as pessoas não citam muito, mas é um empresário, um músico, que idealizou um evento chamado Live Aid, que era o intuito de acabar com a fome no continente africano. E esse evento contou com mais de 75 artistas, os mais renomados, e aconteceu simultaneamente na Inglaterra, nos Estados Unidos e em alguns outros países. E aí, esse evento foi o marco para se comemorar o Dia Mundial do Rock por causa do Phil Collins, porque o Phil Collins tocou nos dois palcos, ele tocou na Filadélfia e tocou na Inglaterra. Então, ele terminou de tocar num lugar, pegou um Concorde e foi para o outro continente, como a gente costuma dizer. E aí, ele sugeriu que, a partir daquele momento, o 13 de julho passasse a ser considerado, tido como o Dia Mundial do Rock. A atração principal foi a cantora de rock, Pete, que subiu no palco às 10 horas da noite, mas antes atendeu fãs e a imprensa. E após 14 anos, a cantora Pete retorna ao Amapá com uma super turnê, nesse Dia Mundial do Rock. Pete, bem-vinda novamente ao nosso estado. Desde 2009, inclusive, eu fui no show da Pete, que aconteceu no Sambódromo. O que a gente pode esperar para hoje? Pois é, que bom estar de volta. E agora a gente está... Eu estou na minha turnê de 20 anos do Admirável Spinovo. É uma turnê comemorativa do primeiro disco. Então, é majoritariamente ressignificando as músicas desse disco, mas tem também outras surpresinhas no repertório. O público lotou te esperando, né? Depois de muito tempo. Conta para a gente como é que está essa turnê. São vários estados aí recebendo? Brasil inteiro. A gente está rodando, literalmente, de norte a sul, né? Então, é muito massa também isso, poder atravessar o Brasil, levando meu som, me conectando com outras pessoas, com vários tipos de pessoas de todos os estados. Tem sido muito massa. Vários fãs da cantora estavam ansiosos por esse show. A Laís conseguiu realizar o sonho de conhecer de perto a artista no camarim. Hoje, com 26 anos, eu posso assistir de perto no show dela, gente. É muita emoção, é muita alegria, gente. Eu pude abraçá-la, gente. Ai, gente, é muita alegria, muita alegria. E eu espero, né, que ela cante uma música conhecida dela, que eu gosto muito, que ela fala assim, ó... O importante é ser você, mesmo que seja estranho, Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro... E provando que, para ser feliz, não tem idade, a dona Maria do Socorro, de 88 anos, estava na plateia, curtindo o velho e bom rock. O evento, que faz parte do Macapá Verão 2023, atraiu milhares de pessoas. Segundo o prefeito, além de fomentar a economia, O objetivo é garantir a diversão do público em geral, desde quem gosta do gospel ao rock. Um dia muito importante aqui em Macapá tem uma comunidade muito grande e é o Macapá Verão que alcança todas as tribos. Tivemos Safadão, hoje é Pitch, vamos ter também para o público evangélico, pagode, para a banda, aparelhagem. Isso mostra que todos estão incluídos dentro do Macapá Verão. Descobrimos um novo cenário para os shows em Macapá. Hoje nós temos a Praça do Barão, belíssima, ampla, plana, segura, e é o palco dos shows de Macapá. Dentro da programação, outros artistas nacionais são esperados. Entre eles, o cantor de pagode Krigor, ex-exalta samba, que se apresenta nesta sexta-feira no Mercado Central, e a cantora gospel Fernanda Brum, que fará o show no sábado, dia 15, na Praça do Barão. Macapá Verão é uma programação que está muito diversificada, desde o primeiro dia até o último dia. Será sempre assim, diversificação, valorização do artista local e fazer com que as pessoas venham para cá, se divirtam, adquiram produtos. E a economia gire, né? É isso que se quer. Nós estamos, acima de tudo, propiciando qualidade de vida. Macapá, pela primeira vez, recebe artistas de nível nacional, inteiramente grátis. E a gente só tem que agradecer essa imensidão de gente que vem para cá prestigiar o evento na paz, na alegria, na felicidade. Eu sempre digo que quem investe e quem se diverte, sai daqui feliz. A programação ainda conta com shows de melode e finaliza no dia 30 de julho com o desfile do bloco A Banda, onde a atração principal ficará por conta do grupo de axé Parangolé. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau!